Alô, boa noite, meu nome é Marco Sirico, vim falar para vocês sobre um projeto que a gente tem, eu sou colaborador assistido da Itaipu Binacional, da usina hidrelétrica, trabalho na área de suporte e sou também um coach na área de tecnologias abertas no parque que a gente tem dentro da usina. E eu queria perguntar para vocês quem é de Rondônia aqui, quem é da cidade? De Porto Velho, tem outra pessoa de outro estado, de outro local, outro estado do norte, todos vocês são de Rondônia então, Porto Velho. O que eu vou mostrar para vocês é como se, eu imagino quem é que tem 25 anos aqui, você? Quando eu cheguei na empresa na Itaipu, eu tinha 29 anos, eu tenho 61 anos. Então assim, o que eu vou mostrar para vocês, antes de mostrar isso aqui, vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, é o que eu vi hoje aqui em Porto Velho. Assim, como parece com a cidade que eu encontrei, onde eu moro hoje em Foz do Iguaçu. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, trabalhava na CEMIG, na Companhia Energética de Minas Gerais e fui emprestado para ficar dois anos na usina de Itaipu, para a criação da área de TI da usina. Fiquei dois anos e fiquei mais 29 anos, então 31 anos. Eu falei que eu sou um colaborador assistido porque eu aposentei ano passado, com 31 anos de empresa, mas com 44 anos e 7 meses de INSS. Eu sou formado no curso técnico de Telecomunicações e Eletrônica. Também sou formado em Engenharia de Software e também tenho quatro anos de Direito. Mas isso não conta nada, não. O que conta, que eu vou contar para vocês, é o que vocês podem ser e tenho certeza que vocês vão ser. Simplesmente porque vocês são brasileiros. E não é porque vocês não desistem, não. Não é nada disso, não. A gente desiste e começa novamente, é claro. Mas a gente pode melhorar. Eu tenho visto, assim, algumas discussões em todo lugar que eu vou. Principalmente, eu nunca tinha vindo no Norte, eu fiquei impressionado, assim, a Campus Party. Eu não sei qual de vocês já foi em alguma outra Campus. É a quinta vez que eu vou em uma Campus. E eu vejo, assim, eu preciso agradecer a presença do Francesco, que deve estar falando em outro palco ali, que é o cara responsável pela Campus hoje aqui. O Pablo. O Tales, que é o cara que é responsável por toda essa parte de Maker aqui. Para a gente estar aqui. Nós temos um monte de amigos aqui que são do Sul, do Sudeste. Ontem eu tive uma palestra da menina de Manaus. Ela falou, assim, o Sul e o Sudeste falam mal do Norte e o Nordeste. Eu sou obrigado a concordar que falam mesmo. É lamentável isso. Tipo assim, isso não é mentira. Mas é uma questão, assim, do que a gente pode divulgar. O que a gente pode propagar. Porque, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, eu também achava muito estranho sair do Sudeste e ir para o Sul. E, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, há 31 anos, não tinha nada em Foz do Iguaçu. A gente sabe quem tinha em Foz do Iguaçu? A Ponte da Amizade e Muamba passando para lá e para cá. Nós temos o mesmo problema que vocês têm aqui na Bolívia. E nós somos 53 pessoas que chegamos na empresa para montar a área de TI. E viemos de cada um, vários de cada usinas. Usinas do Brasil todo. E a gente não tinha nada para fazer. Nós chegamos em uma cidade que tinha uma universidade que tinha um curso de turismo e um curso de letras. Só. Não tinha curso técnico, não tinha nada. Primeiro prefeito não biônico foi... Nós chegamos lá, quer dizer, a cidade esteve na mão dos militares até não sei que ano. O primeiro prefeito que cheguei lá em 87 era o primeiro prefeito que foi eleito. E o nosso sonho qual que era? Nós fomos para lá porque não tinha mão de obra nenhuma em Foz do Iguaçu, na área de tecnologia. Então, fomos pessoal de engenharia, pessoal de engenharia de software, pessoal analista, programadores. E a gente ficou pensando assim, mas o que a gente vai fazer com a cidade? Eu tenho filhos, eu quero ter família, essa coisa toda. Meu filho vai ficar aqui. E nós começamos a interagir com a cidade. Eu estou falando com vocês porque, assim, vocês têm usinas aqui. O pessoal que está no Pará, que tem o Belo Monte, que reclama muito. Qualquer usina, qualquer coisa do governo, que a gente está pronta, a gente não consegue interferir mais. Você sabe disso. Não adianta a gente reclamar. Belo Monte está pronta. O que a gente tem que fazer? Tentar aproveitar o que ela tem de recurso financeiro. E tem financeiro. Tem dinheiro, como todas as usinas têm. Elas têm propósito. Quando uma usina vem para o mar, para o Rio, ela tem que ter uma devolução para o local. Financeiro. Através de Rote, essas coisas todas. E, para fazer isso, não adianta só o Estado querer. Apesar do governo... Eu não posso falar com vocês sobre o Estado de vocês, sobre a qualidade de governo, mas eu vou ser um cara otimista. O Estado, o governo, quer fazer acontecer, mas precisa de ajuda da academia, dos estudantes, da comunidade. A gente precisa cobrar isso. Mas não é cobrar querendo uma boquinha no governo, não. Sabe assim, é pegar o seu conhecimento e devolver para essa cidade. Principalmente a gente que... Às vezes eu vejo assim, a gente estuda em escola pública, não tem a escola pública ou financiada pelo governo, a gente precisa devolver um pouco para o pessoal. porque foi financiado com o dinheiro do pessoal. Eu trabalho numa empresa que é do governo federal. Eu vim de uma empresa que era do governo federal. Eu trabalhava numa outra empresa, que era o Osiminas, que era do governo federal. Eu tenho uma filha de 37 anos, que é formada em ciência, em engenharia elétrica e matemática computacional. Tenho uma filha de 32 anos, que é fisioterapeuta. E tenho dois filhos, um de 15 e um de 13, no meu segundo casamento. Que também estudam através do dinheiro de vocês. Eu estou falando com vocês, não é uma lição de moral minha, não. Eu estou falando que eu vou mostrar para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter par tecnológicos, para pegar o pessoal, aproveitar a mão de obra. Porque assim, não adianta vocês formarem, viram para a universidade, formarem um monte de cursos bacanas, e não tem onde trabalhar. Tem que ir embora da cidade. Porque a pior coisa que tem, você tem que ir embora para ganhar dinheiro. Aí você vai embora, fica doido para voltar. Onde a gente vai colocar tanta gente para trabalhar? Isso precisa gerar renda. Eu vou falar sobre tecnologias livres e sobre software. Mas eu vou mostrar um vídeo para vocês, o que aconteceu com nós. Como que nós conseguimos dar a volta. E isso depende de quem é o gestor das empresas, da comunidade, com certeza, da academia, dos professores. Aquele cara que vai lá no diretor, vai no governador, vai no prefeito e fala, a gente precisa ajudar vocês. A gente vai participar. A gente como cidadão, olha, eu tenho conhecimento legal de linguagem, ou tem um conhecimento legal de gerenciamento de projeto. Pessoal que mexe com a gente, tem um monte de gente fera. Vai ensinar uma escola pública, um diretor de escola, mexer com o projeto. Para ele poder captar recursos para a escola, porque ele não tem dinheiro. Eles não conseguem recursos porque não tem projeto. Não conseguem comprar um projeto, vender um projeto. E isso eu falo com vocês, de cadeira, porque é muito maluco o negócio. Então eu vou passar um vídeo para vocês, da empresa que eu trabalho, e vou falar com vocês sobre isso aqui, para vocês entenderem. Alguém conhece Foz do Iguaçu aqui? Alguém já foi a Foz do Iguaçu? Você foi. Vocês que estão aqui, quando eu acabar a minha palestra, eu vou dar uma passagem para uma pessoa para Foz do Iguaçu. Eu tenho um evento em Foz do Iguaçu, em outubro, que se chama Latino Air. É o maior evento que nós temos hoje, em tecnologias livres do país. É diferente da Campus Party? Um pouco diferente, porque ele é mais voltado para tecnologia, totalmente tecnologia de hardware, e software e eletrônica. Com tudo pago. Claro, eu só vou lembrar vocês, a pessoa que foi escolhida, ela vai tentar chegar em uma capital onde tem um aeroporto, a partir do aeroporto, até em Foz do Iguaçu, a estadinha em Foz do Iguaçu, chega na terça-feira e vai embora no sábado, é por minha conta. Vai participar do meu evento, vai conhecer Foz do Iguaçu, bacana, não pode ser menor, tem que estar todo mundo, ou maior. Pode perguntar assim, eu posso levar a minha mãe? Pode. Se você pagar a prestação, a passagem dela, pode. Eu posso levar meu sogro? Pode. Você pagar. Eu posso te ajudar com meu irmão? Pode. Claro, você pode fazer qualquer coisa, desde que você banque. Outra coisa, ela é intransferível, não é justo transferir, porque senão, você acaba atrapalhando as pessoas que estão aqui dentro. Então, a gente faz isso, por que a gente faz isso? Porque eu sou bonzinho? Não. O que eu faço, a gente faz o seguinte, vocês têm uma grande oportunidade de mudar a vida dessa cidade. Eu não estou falando que a cidade é ruim, não. A cidade é ótima, tem tudo. É assim, eu fico impressionado, eu conheci a cidade, comecei quarta-feira, conhecendo as pessoas, e o pessoal do norte, eu não conhecia, eu conheci um monte de gente de Manaus, que eu nunca tinha visto, eu conversava com eles no chat, e hoje eu conheci um monte deles aqui, amigos de cinco anos, que eu nunca tinha visto na minha vida. E, então, a gente faz isso para motivar vocês, que vocês podem melhorar, e não estou falando que vocês são piores, não, mas que a gente não pode desistir, porque aqui tem um monte de gente, gente boa, o Francesco, o que eu falei com vocês, esse projeto que ele tem, dos laboratórios de robótica, isso é muito genial, cara, isso é bom para vocês, é bom para todo mundo. Então, eu vou mostrar para vocês, num pedacinho do vídeo, vai demorar um pouquinho, talvez demore uns 15 minutos, e eu vou começar a minha palestra, mas eu quero que vocês vejam, que depois eu vou mostrar como criar um parque, como é que vocês vão fazer para os caras, eu vou deixar o vídeo para vocês, para vocês mostrarem, olha aqui, a gente quer fazer isso aqui, é só assim que esse povo entende a gente, a gente tem que chegar e mostrar, ah, mas eu nunca vi isso, tem lá, vai lá na usina de Itaipu, e eu falo isso com vocês, porque assim, eu gostaria muito que todas as usinas do Brasil, tivesse a competência que o pessoal da Itaipu, esquece os partidos políticos, não está em voga aqui partido político nenhum, essas coisas só acontecem por causa das pessoas, partido político é passageiro, vai trocando, sabe assim, a Itaipu já trocou de partido político, diretor um monte de vezes, com vários partidos, e nós conseguimos fazer isso, em 14 anos, que eu vou mostrar para vocês aqui, você podia tocar o vídeo para mim? Elzina Itaipu, Você quer ser meu amigo? Sim! Olá, seja muito bem-vindo a Itaipu. Não é uma maravilha esse cenário? É surpreendente mesmo, até quem trabalha aqui, fica impressionado com a dimensão da usina. Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E uma das sete novas maravilhas da engenharia moderna. Então, vem com a gente. Você também vai se encantar com Itaipu. Esta é a história de uma obra, escrita por brasileiros e paraguaios, nas águas do rio Paraná. Um rio imenso como o mar, na língua dos Guaranis, que atravessa o continente, com seu potencial de energia, praticamente inesgotável. Na década de mil novecentos e sessenta, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em mil novecentos e setenta e três, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual, para aproveitamento hidrelétrico do rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de dois países, unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio num trecho conhecido como Itaipu, literalmente, o estrondo das águas na pedra. Centenas de explosões controladas, e no total, oito vezes mais escavações que o Eurotúnel. Dezoito gigantescos blocos de concreto, oito quilômetros de extensão, cento e noventa e seis metros de altura, quatro vezes o tamanho da estátua da liberdade, o auge, mais de quarenta mil trabalhadores no canteiro de obras, e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, vinte e quatro horas por dia, equivale a erguer um prédio de vinte andares a cada cinquenta e cinco minutos. Só nas estruturas de aço, mais de trezentas e oitenta torres a Eiffel. Em mil novecentos e oitenta e dois, a barragem está pronta. As comportas se fecham para formar o reservatório. E aí, vem do céu a surpresa. A chuva não para. Ao contrário das previsões, o rio Paraná atingiu o nível muito acima do esperado. Em questão de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Um ato de coragem e respeito representado na árvore da vida. Assim, surgiu o reservatório. Cento e setenta quilômetros de extensão, vinte e nove bilhões de metros cúbicos de água, ou quatro mil litros para cada habitante do planeta. Quando, em excesso, a água escorre pelo vertedouro, que tem a capacidade de escoar até quarenta vezes mais que a vazão média das cataratas do Iguaçu, o projeto original previa dezoito unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em mil novecentos e oitenta e quatro. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir duas outras unidades geradoras que entram em operação em dois mil e sete. Agora, são vinte delas. Cada uma capaz de abastecer dois milhões e meio de habitantes. No total, 14 mil megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts hora, suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de quarenta dias. Aqui, atrás da barragem, está guardada toda a energia. Na verdade, milhões de litros de água do reservatório. Ela é conduzida por esses tubos, os condutos forçados, que descem com uma velocidade enorme. Quer ver como isso acontece? Todo esse potencial vem da força da gravidade. Aplicada a um enorme volume de água que desce a 120 metros de altura, passa pelos condutos, movimenta as turbinas e gira os rotores. Com essa rotação, os eletrodos produzem um campo eletromagnético que se converte em eletricidade. Essa é a energia que movimenta dois países. De um lado, o Paraguai. De outro, o Brasil. E que juntos, integram toda a região. Pois aqui não é uma simples fronteira. É território de união e convergência. Para o meio ambiente. Para o progresso econômico. Para a igualdade social. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU. E consciência ambiental que se vê na imensa floresta. No corredor que liga dois parques nacionais. No canal para os peixes na época de reprodução. Mais do que produzir energia, Itaipu assumiu a missão de cuidar da natureza e do bem-estar das pessoas. Uma usina que gera desenvolvimento para as comunidades, para a região e para dois países. E é essa energia que muda a vida de muita gente. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade. Como hospitais modernos nas duas margens. Atividades de cultura, esporte e lazer. Além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento. Hospedando universidades, laboratórios, incubadoras e o parque tecnológico Itaipu. E o turismo recebendo quase um milhão de pessoas por ano. Para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu. A pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia. Para os dois povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Agora que você já conhece a história, venha ver, sentir e viver Itaipu. Mas não deixe de seguir as instruções dos guias. E não se afaste do seu grupo, Itaipu. Bom, vocês viram, essa é a usina. Lembra de falar do trabalho municipal, dos municípios, do dinheiro? É isso que nós fizemos. Assim, a gente cuidou, mas cobramos os diretores da empresa, dos políticos locais. Fizemos comissões, fomos à universidade, chamamos a academia, chamamos os alunos. E, você quer voto? Faça isso. Não é assim. E não adianta falar assim que promessa. Promessa não funciona. Promessa, para mim, é igual a estar. Vou tentar. Você viu essa palavra, vai tentar, que é uma palavra muito estúpida. Você fez aquilo ali, você resolveu aquele corte. Eu vou tentar. Você fez, eu estou tentando. Estou tentando, para mim, eu estou aqui, essa cadeira está ali, e eu estou tentando pôr a mão nela. Eu não mexo aqui, nem a cadeira mexe ali. Eu fico tentando. Tem problema? Tem problema. Claro, você vai discutir com o político, você vai ver um monte de desaforo, tem um monte de cara que vai te enganar. Mas tem gente boa também. Tem pessoas que querem ser... A gente, assim, ainda bem que tem gente boa. Quando eu falo isso, você viu que o pessoal falou assim, ah, todo mundo que trabalha na Itaipu tem prazer de trabalhar na Itaipu. Você viu que no começo apareceu duas pessoas de capacete prateados. São ex-funcionários da empresa que trabalham para a empresa, mostrando como que era a usina no passado. Eles não precisam trabalhar por dinheiro, não. Eles são aposentados, tem fundação, tem tudo. Mas é o prazer de trabalhar numa empresa como essa. Então, bom, aí o pessoal fala o seguinte, olha, Itaipu tem uma empresa que tem grana pra caramba, como tem as empresas do governo, as empresas grandes, como eu vou falar sobre, você vai falar sobre as usinas do governo grandes, essa que está aqui no Pará, vai falar sobre Tucuruí, sobre as usinas da Semig, todas essas usinas têm dinheiro pra caramba. Tem muito dinheiro. Se não tivesse tanto dinheiro, não tinha tanta gente interessada em comprá-las. Todo mundo querendo comprar, a China quer comprar tudo. E a gente está entregando uma coisa, nossa, uma coisa que é da terra pra esses caras, porque a gente não está aproveitando. Então, não adianta a gente ficar reclamando, que a gente vai mudar. Eu vejo muita gente reclamando assim, olha, não, essa usina aqui atrapalhou os lindeiros, atrapalhou o pessoal que planta, mas ela já está construída. Você não vai poder, sabe o que você tem que fazer? Olha, vocês vão atrapalhar, agora vocês vão arrumar isso aqui. Não é pegar o cara e pôr ele pra capinar novamente, não. É melhorar a vida desse cara como agricultor. Vou ter que chamar a universidade, olha, vamos fazer isso aqui. Lembra que mostraram uma faixa verde em volta da usina? Aquilo foi tudo plantado por funcionários. Tem uma área que plantou mais de 9 milhões de folhinhas, de plantinhas, pra preservar o lago. Vocês não têm esse problema aqui, já tem uma floresta inteira. Mas o problema lá não é só a floresta, porque o pessoal está tão acostumado, o que eles estavam fazendo? O agricultor, ele pega, abre, abria, põe o gado pra beber água no lago, contaminava o lago. O cara que tinha possildo, ele jogava o detrito dentro do lago. Tudo isso vai contaminando. Contamina o rio, igual a mesma coisa. A Itaipu controlou isso, fez uma parceria com o pessoal. Então, vamos falar sobre como a gente controla isso hoje. Você imagina o seguinte, essa faixa de proteção, ela tem 200 metros de extensão e vai de Foz do Iguaçu até Guaíra, onde estavam as sete quedas. Então, assim, dá a volta no lago do Brasil e do Paraguai. Chegou um ponto, lembra que o rapaz falou aqui que a gente fazia levantamento aéreo com avião, helicóptero? Lá é uma fronteira igual aqui, que sabe o que está acontecendo? Os contrabandistas estão atirando nos helicópteros pra derrubar os helicópteros. Eles achavam que era a Polícia Federal que estava lá. Como tem muita polícia vigiando o lago, vigiando o rio, os caras estão atirando nos pilotos. Hoje faz tudo com drone. Os drones foram treinados, foram montados os protótipos no parque tecnológico, foram encomendados pra uma outra empresa, foram treinados pelos alunos, os meninos que gostam de videogame, treinados, todos os biólogos, tudo pilota drone. Então, você gerou emprego nas duas cadeias. Você mudou a cultura do biólogo e mudou a cultura da cidade. Quando eu cheguei lá, a gente não tinha curso técnico. Aí resolvemos ajudar uma escola, sendo uma proposta pra escola, eu e mais seis amigos meus de montar um curso técnico na área de TI. Um curso técnico em processamento de dados. E era uma escola particular e nós não cobramos nada. Durante quatro anos, a gente nem cobrava como professor. A gente queria que... Porque o que estava acontecendo? Os meus primeiros alunos, os nossos alunos primeiros, eles o que faziam? Eles passavam um muamba na ponte, eram contrabandistas, trabalhavam no Paraguai como vendedores, vendiam drogas, eram drogados. Os caras não tinham o que fazer. A cidade desse tamanho, a cidade mais próxima que eles podiam fazer alguma coisa era em Curitiba. Então, o cara formava, ele não tinha pra onde ir. E foi isso que motivou a gente, sempre assim, hoje você vai em Foz do Iguaçu, tem umas seis universidades, tem três universidades. Tem uma federal, que se chama Unila, que ela é binacional, né? Depois eu vou pegar o endereço pra vocês. Tem a Universidade Aberta, tem a Universidade Estadual, que tem curso de Engenharia, Elétrica, Mecânica, tem Ciência da Computação, tem tudo lá. Eu falo isso que a usina tinha 40 mil funcionários, lembra? Hoje ela tem 2.900 e poucos funcionários. O parque da Angola tem 7 mil. Esses 7 mil, iam embora de Foz do Iguaçu, eu ficava desempregado, estão lá empregados. Tem um monte de empresas incubando lá dentro. Eu falo isso pra vocês não esquecerem disso, quando vocês começarem com seus professores, seus políticos. Tem que fazer isso em todo lugar do Brasil, criar um parque. E o governo tem que bancar. A gente está cansado de dar dinheiro pra esse povo, muito dinheiro, eles estão lá, eles estão lesando a nação, não importa o partido, nós estamos sendo ferrados o tempo todo. É preciso forçar esse pessoal a fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Meu nome é Marcos Diego Martins, eu tenho 61 anos, eu tenho 4 filhas, e acho massa, eu tenho uma filha que se chama Andressa, que é formada em Engenharia Elétrica e Matemática Computacional, sou um cara leitor de gibi, apesar de vocês acharem os mais novos, acharem, ah, eu sou nerd, eu leio gibi, eu leio gibi. Quando eu separei, eu li o gibi há 22 anos, eu separei tem quase 20 anos, 22 anos, se não me engano também. Eu tinha 8 mil gibis da Marvel e da DC, de todos os gibis que vocês imaginam, de todas as editoras. A minha filha pagou a graduação dela na PUC, em Matemática Computacional, só com gibis. 5 anos de PUC pagando com gibi. Vocês teram uma ideia. Então, assim, não gosto de rock and roll, sou fã de gibi. O Luciano, que está ali, é desenhista, é designer, gosta de gibi. Todo mundo gosta de gibi. Sim, gibi faz bem para a saúde. Gibi torna a pessoa mais legal. Eu sou responsável por, não sou mais, mas eu continuo sendo tutor, já fui responsável pelo projeto de software livre da Itaipu, e vou mostrar para vocês o que nós fizemos lá, um pouquinho do que nós fizemos lá. aqui está uma imagem, vocês já viram a usina, não é assim? Já falamos sobre a produção. Aqui fala a área do lago, que vocês viram também. Eu quero falar sobre a faixa de proteção, que eu falei, é aquela faixa que está verde, lá onde os caras queriam derrubar os helicópteros com tiro, e hoje usa drone. Olha como é que o ser humano é louco. A Itaipu faz a faixa de proteção, o cara vai lá armado para matar os bichos. Então, assim, o prazer mais mórbido do mundo, que babaquice. Aí tem um outro detalhe, a Itaipu construiu um, vocês viram lá que ele mostrou, um canal, um corredor de biodiversidade. Ela ligou um parque nacional, o outro, ela bancou tudo para pegar o pessoal de um parque que está no Rio Grande do Sul, e passar pelo Paraná e chegar no Mato Grosso, porque faz a ligação até no Mato Grosso. Para quê? Para misturar as raças, porque senão estava cruzando entre eles mesmos, os bichinhos. E os caras vão lá e põem armadilha para pegar onça, para matar, corta palmitos, os caras são, sei lá, o ser humano é louco, né? Então, a Itaipu tem que controlar tudo isso. E o que nós tínhamos que fazer? Pô, tinha que fotografar, tinha que não sei o quê, o cara tinha que levar a foto lá para chamar a polícia, o cara tinha que sair lá do meio do mato, não sei quantos quilômetros, para chamar a polícia ambiental. Até o cara chegar lá, o cara já tinha ido embora, não tinha celular, não tinha nada, então, nem que a gente tinha que resolver isso. Ó, então foi feito o seguinte, todos os sistemas nossos foram usados, o DBGL, o POSGRI, o POSGIS, uma partidagem geográfica, a fonte de dados primária de todos os sistemas, que utilizam a informação. Tudo isso está nas apps hoje, serve do pessoal. Infraestrutura, o GeoServe, os servidores de dados espaciais, padrões abertos, todos eles são open source, até depois pode pagar? Pode, mas não vai pagar. Porque, assim, isso é uma coisa muito louca, a gente, a gente não tem nada com a sua proprietária, mas, assim, tem que ser usado quando for possível e não tiver uma solução livre, porque a gente paga a conta. eu não sei, eu não sei quantificar para vocês sobre números de quanto vocês gastam com licenças, o Estado gasta, mas eu vou falar a minha história. Paraná, há quatro anos atrás, vou explicar para vocês uma coisa sobre o Brasil, a nossa, o nosso, a nossa remessa de dinheiro para fora, em software, proprietário, ITI, na área de hardware e serviços, 147 bilhões de dólares por ano, nós estamos mandando para fora, ok? Sendo que, 147 bilhões, 78 bilhões, é só as telecoms que bancam essa conta, o resto que em banco é o governo, a maior parte é o governo. Bom, beleza, o nosso déficit, o nosso déficit é mais ou menos de, entre exportação e importação, mais ou menos, isso há quatro anos atrás, era de 37 bilhões de dólares na balança comercial, a gente mandava mais dinheiro que a gente recebia de volta. bacana, bacana, eu moro no Paraná, sou mineiro, sou apaixonado pelo Paraná, e vou falar com vocês uma coisa, o agronegócio do Paraná, naquele ano, gerou 29 bilhões, assim, o Paraná trabalha o ano todo produzindo carne, frango, soja, tudo que for, café, tudo que produzir, não paga essa conta da diferença. Eu não sei quanto vai ficar essa conta para você, mas daí é fácil, não é difícil levantar. Aí o cara falava o seguinte, e a gente vê muitos em prefeitura, não estou puxando a orelha da prefeitura, mas é a pura verdade, o cara da prefeitura, ele mexe na área de manutenção da prefeitura de prejado, ele faz manutenção prejado em 2D, ele vai lá e põe uma plantinha, põe uma torneira, arruma um interruptor, e ele manda a prefeitura comprar um autocad que custa 4, 5 mil dólares. Esse é o dinheiro que custa um autocad. Bom, vou te falar com você o que acontece. No Paraná, para um cara conseguir 4 mil dólares, ele tem que produzir 2 mil pintinhos de granja, desde o ovinho, fazer o frango, congelar, exportar, e não dar esse dinheiro. E é uma coisa muito maluca isso. Então, assim, a gente tem que fazer uma comparação, a gente não consegue fechar essa conta nunca. E o cara podia ter um software de CAD menor porque só faz para manter em 2D. Ele não vai mandar para lugar nenhum aquela porcaria, ele vai mandar para um empreiteiro fazer uma construçãozinha que era antigamente fazendo um papel. O cara riscava lá e fazia um desenho em meia boca. Então, eu não estou aqui discutindo se tem que fazer, mas a gente tem que ser. É muito bom pedir esmola com o chapéu dos outros. É muito bom falar que o político está roubando, mas você compra a coisa errada por seu bel prazer e pelo direito de comprar porque você vai falar com seus camaradas assim. Os caras de TI fazem muito isso. O CIO então fala não, porque eu uso a tecnologia tal porque o Instituto tal recomendou porque eu sou o cara. Na verdade, sim. Não é o cara. Você é o cara que está ferrando essa cidade. Esse é um prazer próprio, um idiota. E sem contar as armadilhas de negócio porque o cara vai em um evento, ele chega aqui, um evento de tecnologia, de alta tecnologia, estão lá os provedores, os players gigantescos. À noite ele vai para o boteco, vai para a boate, toma cerveja, tudo pago por esses caras e o cara chega no dia e fala, nossa, eu sou muito amigo do cara da IBM, ou seja, quem for com a empresa. Ele não é seu amigo. Você é cliente dele. Está te tratando bem porque ele quer o seu dinheiro. E o dinheiro do povo. Então, respeitar um pouco. A gente tem que ter respeitado um pouco mais o dinheiro do povo. É por isso que a gente usou desse jeito. E eu vou te explicar uma coisa, por que nós resolvemos usar desse jeito? Para chegar, para andar mais um pouco. A Itaipu, ela é responsável. Quando a Itaipu foi construída, você imagina bem que eu, Marcos Sirico Martins, que tenho 61 anos de idade, era contra a construção da Itaipu na minha infância, na minha adolescência. Uma obra totalmente militar, que eu achava muito mais que isso. E cheguei, fui trabalhar numa empresa dessa. Para mim, era um tapa na cara assim que eu falei. Depois eu descobri que as pessoas estavam fazendo um monte de coisa. Então, eu falei o seguinte, os caras me deram um monte de limão, eu fui pegar o limão, vou fazer uma limonada melhor. Então, vou fazer a melhor limonada que eu puder fazer. E a Itaipu, então, criou um monte de projetos. A gente tem um projeto chamado Bacia do Paraná 3, que é, pega do Rio Paraná, onde está a Itaipu, até no final do Rio, antes de sair para São Paulo, toda aquela região lindeira que está ali, tem um monte tem um monte de fazenda, de coisa do pessoal que o dono da terra não sabia o tamanho da terra dele. Porque ele estava lá, porque ele herdou do bisavô, o cara veio da Ucrânia, ganhou um terreno lá do governo na época, ele foi lá e mediu que ele falava que tem 200 mil alqués de terra, mas ele nunca viu o tamanho da terra dele. O que foi feito? Por que nós fizemos isso? Olha, foi feito o seguinte, a Itaipu arrumou um dinheiro, nós fizemos um dinheiro para a Itaipu, a Itaipu fez um convênio com um monte de universidade, com biólogos, com pessoal que mexe com agricultura, foi feito um levantamento, medições em todos os lugares, todas as medições, aí nós colocamos, aí os caras receberam no final, os proprietários das áreas, o desenho da terra dele. Então, assim, tudo hoje com localização geográfica e esses dados são fechados, os dados do desenho. Por quê? Não pode dar isso para político. O que o político faz? O político não é bobo, o empresário não é bobo, o empresário quer ganhar dinheiro. Eu não sou contra o cara ganhar dinheiro, claro que não, mas esses caras que compram as terras da gente, eles não estão pensando em ganhar pouco dinheiro, não, eles querem ganhar muito dinheiro e pagar nada. Se você dá um dado desse, o cara chega na terra, ele conhece a localização da sua terra, através de levantamentos, ele sabe que sua terra, o potencial que ela tem, e ele vai lá e compra, paga um preço baratinho. Então, esse dado não é aberto para a comunidade, só o dono da terra que é dono do dado. Assim, você não tem acesso ao dado do seu vizinho. Para Itaipu é interessante, por quê? Porque ela sabe onde o cara tem que fazer curva de nível, se o cara tem pocilda, se o cara cria gado, sabe assim, ela financia biodigestores, ela financia caixas d'água para o pessoal não jogar água suja, para cuidar do dejeto, do gado, do suíno, sabe assim, foi isso que ela fez. como a gente tinha que desenvolver para a comunidade, como é que a gente ia mandar uma licença para os caras? Tem cara ali que tem fazenda que planta soja, mas tem cara ali que tem duas galinhas dentro de casa, como é que ele ia pagar essa conta? Ele ia pagar uma conta com o dinheiro que foi desenvolvido com o dinheiro do governo? Não, então, foi tudo feito em software livre, é tudo aberto. Você pode dizer assim, o código está lá, você pode entrar em contato com Itaipu e vai lá se quer conhecer, vai lá que eles mostram, foi por isso que foi usado GeoService, o servidor de dados, os padrões abertos, o open source do geospacial, o processo de dados do banco também, o visualizador de imagem, Hasser também, o VHS vetorial também, todos eles são open source, os sistemas tem lá, siga livre, esse siga livre é quem faz isso. Então, os caras foram no campo, foram medindo, tirando foto, baixando a localização, o geográfico, hoje os caras tem tudo mapeado, uma ppzinha, tem desktop, mas tem uma ppzinha que faz isso para eles, e você vê a felicidade dos caras, do pessoal proprietário, quando receberam a planta deles, você imagina bem, eu vou falar uma coisa aqui, é como se você nunca tivesse comido um petit gâteau, você é apaixonado por chocolate, você pega um petit gâteau e põe na boca, meu, isso aqui é dos deuses, você é uma pessoa que quando gosta de chocolate, então você imagina o cara quando ele pega uma planta que ele tinha lá um documento, que a terra era dele, ele nunca imaginou o tamanho de onde ia a terra dele, e nem o vizinho dele e recebe a voz, isso aqui é a sua terra, isso foi muito bom, e nós estamos falando de centenas de pessoas que ganharam essa, essa, aquele portal de mapas, a mesma coisa também, tem todos os mapas da região, gente, ter uma usina não é fácil, alguém já ouviu falar do mexilhão dourado aqui? Não? Mexilhão dourado é uma praga que veio dos países asiáticos, qual o problema que nós temos hoje no Brasil todo? Isso ajuda a gente, mexilhão dourado, ele veio dos países asiáticos, e veio nos calabros de navios, de grandes navios, mercantes que não podem lavar, ele não pode ser lavado nos portos, tem que se lavar em alto mar, os caras lavavam no porto, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e esse mexilhão caiu na nossa água, ele não tem predador na água desalgada, o cara tem, o cara de barco pequenininho que usa barco dentro da água, aí no rio, pegou o barco, levou para o rio, e esse mexilhão está em todo o Brasil, qual o problema desse mexilhão? Ele não tem predador, segundo, ele vai nas turbinas, ele vai criando uma crosta como se fosse uma, entupir uma coronária do coração, ele vai, em todo lugar tem isso, no sudeste, no sul, está todo enrolado com isso, e aí tem, por uma peia esse negócio o tempo todo, sabe assim, isso está ficando um custo altíssimo para o país, aí você fala assim, ah, mas por que que não pegam, traz um predador de lá? O predador de lá vai predar os nossos peixes também, e o que que ele está fazendo também? Ele, ele prejudica a criação do próprio dourado, o douradinho, sabe assim, como faz o pirarucu que come o dourado pequeno, né, então se está acabando e a gente fica olhando, aí está, estamos hoje, estamos usando muita tecnologia química e eletrônica para não deixá-la crescer, mas quando você vê uma tubulação de 11 metros ou tubos menores entupidos, fica impressionado como que aquela coisa reproduz, não tem predador nenhum, tem alimento o tempo todo, né, num país tropical, que tem alimento todo na água, aí o cara joga detrito na água, o que que ele joga detrito na água quando o cara tem peixes? Ele joga resto do peixe, resto da ração, resto das fezes do peixe, dos detritos do gado, isso tudo alimenta esses bichinhos, e o bicho vai ficando, está criando um monte de alien, né, mas é verdade, isso faz com que a gente criou essas coisas, assim, para tentar monitorar, para o pessoal localizar, tem um girassador de coadernada, tem um joio Itaipu, tem um monitoramento do canal da Piracema, e tem um monitoramento, ah, não consigo ler, coisa bem horrível, a tela está muito ruim, isso aqui são as interfaces deles, está muito difícil, mas o cara recebe, se ele sabe a posição, a localização, todos os dados, o que é bacana para caramba, vocês vão ver, a gente vai mostrar uma outra parte mais bacaninha aqui, que isso tudo é feito, sabe por quem? Por vocês, Itaipu tem uma área de TI com 213 pessoas, analistas, engenheiros de software, mas tudo isso é contratado no parque tecnológico com pesquisadores, estagiários, pessoal que está fazendo empreendedorismo, eles que escrevem as coisas, somos tutores só, eles recebem a bolsa e fazem, prototipam para a gente e é entregue para a comunidade, então assim, olha a sinergia que dá essa coisa, assim, e é isso que a gente precisa que seja feito em todos os estados, não é só aqui, quando eu falo aqui, porque eu estou aqui, mas eu já falei isso em Fortaleza, eu falo em Belo Horizonte, que é minha cidade, a gente precisa dar um jeito, a gente não tem como dar o próximo salto, se a gente não colaborar, a gente precisa parar com esse negócio de achar que a gente é melhor que qualquer um, não é, você não consegue dar o próximo salto, você pode crescer como pessoa, como profissional, mas você vai crescer um solitário, você pode ajudar, eu tenho dúvida, eu tenho que perguntar, quando você pergunta e colabora, você melhora a sua qualidade e melhora a qualidade do outro, isso é uma coisa que a gente tem que aprender na vida da gente, porque ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui é egípcio, eu sou brasileiro, eu não vou morrer, ficar dentro de uma pirâmide, para colocar tudo o meu conhecimento, tudo lá dentro, não gente, por favor, não é assim, não quero nada, 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 nada mesmo, eu preciso devolver, aquelas pessoas que trabalham para o estado, ou tem bolsa de estudo nas escolas, ou trabalham de escolas do governo, tem a obrigação maior, e a gente como ser humano tem a obrigação porque é humanitário, então assim, a gente precisa ajudar as outras pessoas, e não dói gente, não gasta, conhecimento não gasta, eu tenho o meu conhecimento, quando eu ensino uma pessoa eu aprendo mais, e tem uma coisa bacana, chama-se gratidão, que, sei lá, precisa aprender sobre esse detalhe, que é muito bacana a tal da gratidão, você vai ver assim, que quando você estiver mais velho, ou mesmo mais novo, você vai olhar para os seus pais e falar assim, poxa vida, meu pai lutou para ser o que eu sou, eu sou um cara de gente boa, você vai olhar para o seu filho e olhar a mesma coisa e falar, filhos, eu sou o seu pai, é gente boa, isso faz bem para a gente quando a gente faz essa coisa aqui, porque eu vejo os meninos trabalhando, e eu fico emocionado porque assim, eu falo com você assim, eu tinha a idade de vocês quando cheguei na Itaipu, e tinha uma situação parecida com essa daqui, e a gente conseguiu dar a volta por cima, e eu conheci muita gente, tem muita gente que eu conheço aqui através dessas situações, vocês vão ver ano que vem a Campus Party, aqui, o que vai acontecer, isso aqui vai explodir de tanta gente, vocês vão ver como melhora a vida da gente quando a gente relaciona com outras pessoas, sabe assim, fica impressionado ali o pessoal do Maker ali, garotinhos de sete anos fazendo solda, cara de cinquenta anos fazendo solda, que nunca soldou na vida dele, e o que ele vai chegar em casa e vai falar com os pais dele e com a família, hoje eu fiz um robozinho, eu fiz um, montei um computador, um Arduino, porque o pessoal está muito acostumado a falar com Arduino, Arduino é um computador inteiro, então assim, vocês vão ver como que é legal, o Cegar Livre, então eu falei assim, o que é legal do convênio, porque assim, a Itaipu, ela não é, ela não tem a função, a função da Itaipu é gerar energia, mas a gente tem a missão da empresa, que é gerar energia com qualidade, gerar energia com desenvolvimento social e tecnológico, quando você faz o convênio, você contrata universidades, seja estatuais, municipais, contrata profissionais fora, biólogos, que vão lá no campo medir para você, para fazer relatório, os fiscais vão lá e conversam com ele, você gera uma cadeia de negócio, e outra coisa, gerar renda, a gente tem uma coisa, a gente pensa muito pequeno, a gente, a gente, eu estou falando a gente, mas não é vocês não, eu estou falando para vocês, é para mim mesmo, como a gente é estúpido, porque a gente pensa assim, não, eu vou pagar uma bolsa de dois mil reais para o cara, o cara fala, mas é muito pouco, não é muito pouco nada, vocês tem que entender uma coisa, uma coisa é ganhar, outra coisa é gastar, é diferente, quando você gasta no seu bolso, você vê que dói um pouco mais, e outra coisa, quando você vai na mercearia lá, e compra um pãozinho, você comprou um quilo de pãozinho, eu não sei quanto custa um pãozinho aqui, eu tinha padaria, o pãozinho não era por quilo, era por pãozinho, então vamos pegar aqui, que o pãozinho custa 30 centavos de reais, um pãozinho, o cara da padaria, ele vai vender 5 reais de pão, que vai pagar o padeiro, o padeiro vai comprar o leite, lá onde ele mora, vai pagar a escola do filho dele, isso que é geração de renda, você gera uma cadeia de renda em todo lugar, você comprou um carro financiado, você tem uma bolsa de estudo, vou comprar uma moto, uma motinha, seja o que for, vou abastecer, o cara do posto, vai abastecer, o frentista está recebendo o salário dele, você gerou renda ali também, isso tudo, você não pode fazer usando o seu proprietário, porque fica muito caro, e não tem nada com o seu proprietário, gente, eu estou falando sério, você precisa fazer com tecnologias livres, porque isso fica mais barato, porque você vai prototipar, eu vou mostrar mais, eu vou passar essas telas aqui, porque eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa séria para nós, aqui, esse aqui é uma coisa que é a mais séria para nós, e vou falar com vocês sobre números, sistema de muturamento do canal da Piracema, está vendo ali, sabe o que é canal da Piracema, foi mostrado ali, que é o canal que a usina desviou, para fazer o peixe subir, para reproduzir em cima do lá, senão ele não reproduz, lembra, ele tem que viajar, igual o salmão, ele tem que andar, aqui eu não sei se tem a Clusa, se tem o Piracema aqui no Rio, ou se tem um canal que sobe, a gente tem um problema sério lá, tinha, aí a Itaipu fez o seguinte, ela fez um canal, que tem sete quilômetros, para fazer o canal, o rio, o lago, está lá em cima, tem sete, oito quilômetros a barragem, é muito estranho, quando fala oito quilômetros, você não consegue, mas quando você vê de perto, você tem a imagem, você fala, meu, é oito quilômetros, você nunca viu uma coisa de oito quilômetros, de frente, não é assim, mas você vê, você fica impressionado com o tamanho, o peixe chegava na barragem, e parava ali, e voltava, e não reproduzia, a reprodução foi diminuindo, aí foi feito um canal, de desvio, aproveitou um riozinho, que passava, alargou esse rio, aumentou a profundidade, ele pegou a mesma velocidade, do rio normal, tiveram que fazer isso, lá em cima, criaram, fizeram uma, uma abalagenzinha, fizeram um canal, que tem sete quilômetros, ele é todo cheio de curva, com lugar para descansar o peixe, o peixe é obrigado a exercitar, lembra do salmão, para ele reproduzir, ele não tem que pular, senão ele não reproduz, não adianta você pôr um salmão, numa linha reta, ele não reproduz, ele tem que pular, ele é excitado com aquilo, o peixe normal, a mesma coisa, bom, então, a Ipuf fez, isso, como que ela, e ela precisava medir, se o peixe estava subindo ou não, no passado, nós compramos, da Tex Instrumento, isso tem três anos, um equipamento, que o biólogo chegava, pegava algumas amostras de peixe, colocava uma anteninha, daquelas, igual você vê em filme, com uma ampola de fora, assim, vem pegando, marcando tubarão, com uma anteninha, e mandava o peixe subir, deixava o peixe subir, e comunicou para todos os pescadores da região, todos, tem um negócio legal para eles sobre isso, que se eles achassem esse peixe, não tinha problema nenhum, era só pegar a ampolinha e devolver, para Itaipu, Itaipu daria um presente para esse cara, para saber se o peixe subiu, beleza, isso sempre foi feito desse jeito, e para coletar esses dados, o cara, ele tinha uma cabinezinha, ele entrava em um desktopzinho, digitava lá o que ele coletou, bacana, era da Texa, essa hardware toda, isso custou, seiscentos e sessenta e poucos mil dólares, esse aparelho, bacana, o aparelho estava com dez anos de uso, fomos trocar, há três anos atrás, um milhão e cem mil dólares, e aí, não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqueles caras que pensam, vocês, lá do parque, os estudantes, pessoal de engenharia, pessoal de ciência e computação, senta aqui, vamos conversar, pessoal maker, vocês já viram um Arduino, vocês já viram, não sei quem já viu um Arduino aqui, um Franzino, já viram uma plaquinha, que é um computador, tem que pedir um para os meninos, vou ver se eu consigo aqui, esse tem aqui, e aí o que aconteceu, chamaram os caras, de software, de ciência e computação, eles desenharam, os caras meio que falaram, a gente vai fazer, vamos fazer um protótipo com Arduino, beleza, colocaram em prova, numa escala reduzida, isso custou 6 mil reais, para fazer todo esse protótipozinho, e funciona, em vez de usar aquela, anteninha de pendurada, usava agora, uma ampola de RFID, injetada com seringa, em todos os peixes, e em vez de ter uma antena só, colocou antena em todos os lugares, custou, beleza, foi colocado, e a transmissão não é mais entrada, a ampola manda o sinal, manda via Wi-Fi, o biólogo não sai da sala dele mais, se ele quiser, ele recebe, sobe qual peixe está subindo, qual peixe está descendo, vou mostrar para vocês, uma coisa bacana ali, e você fica assim, pô, 6 mil reais, é protótipo, beleza, não, vamos mandar, manufaturar isso, mas usando hardware livre, beleza, numa versão, mais parruda, a tecnologia foi essa, antenas, tegas, tudo livre, tudo, aos gráficos, front-end, do que o cara recebe, aí eles descobriam que tem peixe muito louco, peixe que gosta de, eles caras chamaram peixe maconheiro, que tinha um olho muito vermelho, era uma espécie que ninguém conhecia, no Rio Paraná, os bravos não conheciam que tinha esse peixe, os caras deram brincar, tinha um peixe também chamado peixe dorminhoco, peixe dorminhoco, é aquele peixe, também não, ninguém descobriu, porque ficaram olhando a antena, tinha um carinha, que ele ia e voltava, esse peixe não sobe, aí descobriu que tem uma espécie, que um parou debaixo da antena, e fez um ninho, ele ficava ali o ano todo, indo e voltando, aí os caras desceram em uma cama, descobriu dele lá, catalogaram ele, óbvio que você vê que coisa bacana, e aí, esse é o front-end que o cara recebe, então ele consegue saber, qual o peixe que subiu, qualquer espécie que subir, eles têm catalogados, e assim, e tem como ter várias antenas, os caras, e o que é mais legal, a gente às vezes acha que não passa, quando está turbinando a água, um monte de peixe passa pela turbina sem morrer, não sei se vocês sabem disso, quando está vertendo, aquela água do vertedor, que joga aquele monte de água lá, o peixe passa ali, e também não morre, os caras pegam ali embaixo, e vão monitorando o peixe, tem várias antenas, essa aqui é a caixa nova, tem seis arduinos, está toda feita em uma impressora 3D, o pessoal de eletrônica, junto com o pessoal do centro de computação, criaram um decodificadorzinho, montaram, lá tem uma maquininha de gerar um circuitozinho, custou 30 mil reais, nós temos duas unidades, eu só não trouxe para cá, porque assim, era quase surpresa a minha passagem, se eu viesse para cá, com ela, mas assim, eu prometo que um dia eu vou trazer, ele, é tudo feito com hardware livre, e o software livre, e o dinheiro, e os um milhão de idosos, foi lá para o parque, tecnológico, olha essa, uma retroalimentação, então, eu vou gerar, eu não tenho nada contra os caras que estão fazendo lá não, gente, prestem atenção, o pessoal do seu proprietário, ou o pessoal de manuais, o que me deixa muito triste, quando eu falo sobre hardware livre, software livre, é que, você pega um manual, o pessoal que mexe com o page maker, ou mexe com, um software desse qualquer, Corel Draw, ou uma linguagem, uns livros desses assim, que está dentro da caixa, você vai lá e olha lá atrás, sabe onde está escrito, impresso na Irlanda, não tem competência para imprimir um manual em português no Brasil, eu já era emprego lá do outro lado, isso é muita sacanagem, sabe assim, às vezes as pessoas não têm números, não é para entender, não está falando que as empresas não têm ganho dinheiro, têm que ganhar dinheiro sim, mas têm que gerar renda aqui, ah, mas a Microsoft contrata, muito pouco, o negócio é assim, 2013, Microsoft, faturamento, 640 milhões de dólares no Brasil, 2013, não, 2003, 640 milhões de dólares no Brasil, funcionário, 48, que empresa brasileira que fatura 648 milhões no Brasil, que tem 48 funcionários, milhões de dólares, um negócio muito injusto, eu não estou falando que não tem não, eu vejo assim os professores, universidades estaduais, federais, pública, não, vou ensinar para vocês agora, Oracle, a Oracle paga a porcaria dessa escola, alguém tem bolsa de estudo da Oracle, eu não tenho nada contra a Oracle não, a Oracle paga o salário do professor, você tem um laboratório na universidade, que a Oracle bancou, como faz nos Estados Unidos, nada, e você vê no soldado daquele cara, eu quero um cara que dê banco de dados, não quero que dê Oracle não, eu quero usar qualquer banco, não é verdade, eu quero aprender linguagem de programação, eu não quero aprender C, eu não quero aprender VB, eu não quero aprender .NET, eu quero aprender programar, eu sou um cara que se eu arrumar um emprego amanhã, eu programo em qualquer língua, eu sou um programador, eu sou um cara bom nesse negócio, é isso que a gente tem discutido sempre com as pessoas, que não é uma questão de a gente não gostar da ferramenta, é uma questão da forma que eles estão fazendo com a gente, o dinheiro vai todo embora, não gera renda nenhuma local, que é muito bacana. Bom, eu vou, eu vou, vou falar mais uma coisa aqui, isso aqui é o evento que a gente faz, chama Latino Air, que é o evento que acontece em Itaipu, nós estamos na 15ª edição, nós somos parceiros da pessoa da Campos Party, nós somos parceiros de um monte de gente makers aqui, a passagem que eu vou sortear daqui a pouco, é para esse evento, então assim, vocês vão ficar lá, de terça a sábado em Foz do Iguaçu, por nossa conta, vocês vão achar bem bacana quem nunca foi, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o local do evento, vocês vão poder ir no Parque Nacional, por conta da provisão que é pertinho, vocês vão ver como as cataratas são lindas, vocês vão descobrir que é muito mais bonito de perto do que na TV, não tem como comparar isso, vocês vão conhecer a usina, e ainda vão dar uma volta na Argentina, no Paraguai, se vocês quiserem, vocês vão dizer assim, é bem bacana. Eu tenho quantos minutos? Eu não sei. Dez. Eu ainda vou fazer mais uma coisa, eu só quero passar um slide, eu vou passar um, para mostrar o parque para vocês, eu tenho um, será que você podia, dez minutos? Será que você podia abrir aquele outro PDF para mim? Esse aí. Eu vou só mostrar rapidinho, para vocês entenderem como é que é o parque. Esse é o parque. Não vou nem abrir, eu só vou mostrar como é que é. Estão vendo isso aqui. Foi mostrado em um vídeo isso aqui. Sabe o que é que isso aqui era no passado? Alojamento de funcionários. Aí um louco chegou, os dois loucos, um chamado, na verdade são dois loucos, e um cara que aceita isso. Um chamado Juan Sotuio, outro chamado Jorge Habib, que é amigo da gente, chegaram para o diretor da empresa e falaram assim, olha, a gente precisa ajudar a cidade. Primeiro vão criar um curso de ciência da computação, na Universidade Estadual. Aí, qual que é a pergunta da Universidade Estadual faz? Como é que a gente vai arrumar recursos? Não, os professores serão todos funcionários, que vieram para Itaipu, que são engenheiros de software, vão dar aula, a Itaipu liberou os caras para dar aula, e começou o curso desse jeito. Aí, agora vamos fazer um parque. Esse aqui, é, em 79, agora o pessoal comendo, esse aqui é o parque. Esse é o parque, olha o tamanho do parque. Tem 7 mil pessoas. Deixa eu ver se eu mostrar mais. Deixa eu ver aqui, é porque eu, eu vou até deixar aqui o, o slide vai ser muito bonitinho. E não tem só informática. Não, tem informática, tem empreendedorismo, tem condomínio de empresas, sabe assim, tem tudo lá dentro. O negócio é muito bacana. Se vocês tiveram a oportunidade em Foz do Iguaçu, se vocês trabalham em empresa, no governo, marquem, ligam para, eles recebem gente, o tempo todo lá para mostrar como foi feito. O parque tecnológico que está construído em Alagoas foi baseado no parque de Itaipuco. Os caras foram lá conhecer, aprenderam, descobriram o que é possível fazer. É porque, às vezes, a gente precisa de ideias, não é assim, não precisa só de ideias. Os caras conseguem, por que eu não consigo? E você tem referência, por que lá no sul consegue, aqui não consegue? Independente de partido, não é assim, nós já tivemos PSDB, PMDB, PT, tudo lá, e ninguém mexeu nisso não. Ninguém é bobo não, meu amigo. Isso aqui dá voto. Você vai estragar uma coisa que está pronta? Você está louco? E aí, quando nós falamos da parceria, engenharia elétrica, mecânica, informática, a gente precisa descobrir uma coisa também, a gente não vive sozinho. A gente, às vezes, está na academia, na universidade, numa empresa, na universidade mais ainda. Você tem uma semana de tecnologia, aí vai lá o cara da agricultura, lá, se vai qualquer, ele fala que tem problema porque ele não consegue mapear a área. Ele vai embora da palestra. Aí vem um cara da informática que fala que tem um drone que faz isso. O cara não assistiu. E a mesma coisa ao contrário. Não é assim que acontece? E assim, precisa ter uma interação entre as áreas. A gente precisa tirar essa coisa que eu não vou contar para ninguém. Se você não contar para ninguém, você não vai produzir bacana. Não é assim, você não precisa aprender, como é que fala? Você não precisa aprender ser agricultor para fazer um drone, não. Você chama um cara da agricultura para te ajudar, faz um trabalho conjunto, todo mundo ganha. Isso eu falo porque é muito engraçado. Quando você tem um parque, as reuniões são muito mais abertas, então as discussões são muito mais tranquilas. Às vezes o cara defende, mas todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Põe lá, convida o pessoal de TI para ir em um evento de biologia. Chama o pessoal de biologia, a gente vai falar lá. Eu falei de peixe para vocês, não falei? Aqui? Fecha o olho, sai do quadrado e pensa. Eu posso monitorar gado, posso monitorar suíno, posso monitorar o que eu quiser, que é bicho que anda. A gente tem um trabalho com a ONU que te monitora no Mato Grosso, gado, por causa da febre e aftose, porque vai para o Paraguai. Então, os caras têm chip no gado, controlando isso. No Rio Grande do Sul, eles pegaram uma ideia dessa e levaram e colocaram nas vacas, só nas vacas. Eles colocam, mudaram o código, colocam em média temperatura, vê se ela está no cio para separar, para produzir, para reproduzir. Então, assim, é uma questão de você pegar a ideia e melhorar essa ideia. E, assim, a gente brinca muito com o pessoal de código. Quando a gente é de código, a gente faz o quê? Você pode distribuir, modificar, não sei o quê, mas seja gentil, cite a fonte. para de copiar e colar. Não tem problema nenhum copiar, o mundo todo foi feito de cópias, mas você precisa formar, olha, não fiz sozinho, não, esse cara me ajudou lá atrás. Procure no Google, entre no fórum lá, procura uma solução para você, escreve uma coisa, eu tinha um problema, escrevi, fiz isso aqui, devolve para a comunidade um pouco, isso é gentileza, isso é colaborar, esse é o nosso próximo passo. Então, assim, agora eu vou pegar os crachados das pessoas que assistiram, eu vou chamar alguém que eu não conheço, você, por exemplo, que vai fazer um sorteio, porque eu não vou entrar nessa, para não ter cumplicidade nenhuma, e a pessoa que ganhar vai passar os dados para mim, e eu vou, o evento acontece no dia 17, dos 8 e 19 de outubro, é transferível essa passagem, sabe assim, a gente vai pegar vocês, vocês vão para o aeroporto, onde vocês moram lá, não sei aonde, quem vai ganhar também, não imagino, e a partir daquele momento, eu vou pegar vocês na terça-feira, e vou levar vocês no aeroporto de vocês, no sábado, entendeu? Outra coisa, a alimentação da janta, eu não pago para vocês, a alimentação dentro do evento, é por minha conta, eu tenho almoço, tenho lanche, vocês vão ficar no mesmo hotel, que estão todos os palestrantes, que são mais ou menos, 250 palestrantes, é bem bacana, vocês vão ter transporte, para pegar vocês no hotel, levar para o evento, trazer do evento, se houver alguma atividade fora, disso aí, vocês vão participar também, a pessoa que ganha, vai participar também, ok? Por que a gente faz isso? A gente faz isso, porque as pessoas precisam aprender, ajudar as outras pessoas, é só isso, obrigado. Aplausos. 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 Obrigada.